Vambora, hein. Ó, corridinha de quem mesmo? Ah, corridinha tubão do nitro, hein. Tubão do nitro. Vamo lá, hein. Tubão do nitro. Mas turbão do nitro. Vamo lá, hein. Ué, Bruno, depois de dois anos ele entrou no clima. Vambora. Foi fala do torrado, né? Foi fala do torrado. É. Vambora, hein. A Raquel, a Raquel já perdeu o nitro, cara. É muito burra. Caralho, Raquel. Puta que pariu. É, vou salvar isso aqui porque o bagulho é louco, velho. Nem consigo eu pegar. É que ela não esqueceu de avisar o namorado dela. Caralho, é o tamanho desse tubo. Olha a estrutura aqui, velho. Olha isso. Caraca. Mané, o bagulho vai ficar doido, hein. Eita, eita, eita. Tá bugando. Olha lá o fim do túnel. Olha o fim do túnel. Que isso, tá bugando. Balada, balada. Olha a balada, olha a balada. Olha a balada, olha a balada. Eu tô com certeza que tu tá com a balada, cara. Olha a cabeça. Que isso, cara. Caralho. O Jundar já deu a aula, olha o que deu. Ué, tem que voltar? Boa. Tem, 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 tem. Caralho, quem tá de x80, hein? Tem, rapaz. Tem um ladrão. Tem que ser. Tem que ser ladrão. Tem que ser o Kroi. Eu? X80? Eu tô de proto. Ah, tá. Então... Caralho, que loucura, moleque. Caralho, eu vi. Nossa. Caralho, muito foda. Muito, 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 muito foda. Muito foda. Eita. Eita. Exatamente. Caramba, Raquel. Exatamente. Exatamente. Adoro. Ué, eu percebi. Aí, vagabundo nerfou o x80, não foi não? Porque ele tá correndo menos que esse reze sete bela aí. Deve ter deixado a ajuda, obrigado. Ah, é. Ah, é. Não tem ajuda, não tem ajuda. Ah, sete bela. Não, tem ajuda no fantasma, não viagem. Opa, passaram direta ali. Quem caiu, quem caiu? Que rapaz. Bora, bora. Tem dois sujos do x80. Aí, na moral, é outro jogo, mano. Puta que pariu. Não, 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 não. É, Maicon, eu vi, hein. Ah, quase, viu? Quase, hein, Maicon. Eu vi. Eita. É, bicho pirulê. Cai não, cai não, cai não. Ué. É, ó. Vambora. Muito bom, tubão do nitro, hein. Muito bom. Ó, mó loucura, muito irado. Tubão gostoso. Até que ninguém perguntou mais, tudo bem. É, mas pode dar sua opinião mesmo assim. Não tem nada não. Não, obrigada. Pode ter pano, mas já é um problema tudo dela. Mas aí a opinião é que nem cu, não é verdade? Cada um tem dois. Tem uns que tem dois. Exatamente. E faz o que quiser com ele. Ué, tá, tem várias opiniões, né, mano. Tô na cola do Bruno, hein, Bruno. Se arraja a era, hein, parceiro. Sai, vai, pega também, Maicon. Vai lá. Nossa, velho. O YouTube não vai processar isso aqui não, na moral. Sai, vou fechar o olho, cara. O YouTube vai estragar o vídeo. Vai estragar, velho. Vai estragar o vídeo. Vai estragar. Vai ter inscrito vendo esse vídeo vai passar mal, hein, velho. Sai, Bruno, sai, Bruno, sai, Bruno, sai, Bruno. Meu Deus. Desgraçado. Mas aí não, Bruno. Os inscritos são importantes. Aqui é pilético. Calma, 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 calma. Exatamente. Vai certinho. Não, cara. Sem eles você nem ninguém. Sai, Bruno. Isso, Bruno. Vai, fica rodando mesmo, vacilão. Perdeu. Bora, bora, bora. Vamos fazer a graça aqui, o Maicon me fudeu. Aí, Maicon, freio pra gente tirar também. Eita, me fodi. Eu fiz graça aqui e girei também, mané. Perra aí, Maicon. Não, eu errei. Não pera aí, rapaz. Primeira que eu vou ganhar, tá maluco? Nossa, eu tô com o cloninho aqui, cara. Aqui eu vou levar só no sapatinho, ó. Eu voltei tudo no tubão. Boa sorte pra você. Quem que tá aí primeiro ali? O Diddy, o Diddy. Erra aí, Diddy. É, Diddy tem que ir com a corrida do Mudinho. É assim, tá ganhando a corrida do Mudinho aí, Diddy. Vou fazer de novo, porque eu sou... Tá ganhando primeiro, vê se tá Mudinho, né? Não, não dá não. Deixa eu errar aqui. Aqui não tem o guarda de rio, não, velho. Aqui já era. Se eu errar, eu passo direto. Tava a corrida do Mudinho, por isso que tá Mudinho. Caralho, olha o jeito que eu tô descendo o turbo, mané. Piruleta louca? Bugou até o turbo. Não funciona o turbo. O que é ele? Tá muito fumado, velho. Ah, merda, 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 merda. Tá a corrida do Mudinho, por isso que tá Mudinho. Não, cara. Eu não tô indo a falar, velho. Eu quis falar que tá ganhando, por isso que tá fazendo a corrida do Mudinho. Meu Deus do céu. É um dia, vai pôr um metro quadrado. Vocês não vão dar nada. Não, isso demorou dez anos pra ligar uma coisa com a outra. Não, velho, eu tava indo pra ele. A risada tava descontando a dança aí. Tá escutando com delay, eu acho. Tá na brisa, ela é nóia. Caralho, tá na brisa do pato-hooker isso aí, hein. Que isso, Pró, está em último? Tá. Tá meio no cu. Tá dizendo, galera, gostou é nóis. Falou, pai. Que delícia. Assim, não terminou, não? Não, cinco segundos. Quatro, três, dois, um. Não! Terminei. Aê, aê. Eu te quero ver, eu sou melhor. Ai, caralho, que brisa. Caralho, eu terminei no último segundo. Eu fui fazer graça que nem o Bruno no tubão. No meu dia, cara, me enlou, mano. Graça no tubão. Ai. Graça no tubão. Tudo bom, cara.